Bom dia, boa tarde, né, agora no momento da aula. É assim, a gente tem que correr e gravar algum material rápido, né? Boa aula para nós, aulas hoje, né, com assuntos interessantes sobre a formação de nossa sociedade e das atividades humanas, né, ambas. Então, que a gente tenha uma boa aula, aproveitar o momento para aprender, para estudar, para que a gente possa, a partir de então, compreender todo o entorno da sociedade à nossa volta e nos transformarmos em melhores cidadãos, né? Não tem meio melhor para isso do que a educação, de forma lenta ou rápida. Rapidinho. Vamos aprender. Conhecimento é a única coisa que não pode nos tirar. Boa aula.